nao que foi cara porque que você disse isso disse o que? o serva churroso ah tinha batata assada! q é isso? q é isso novinha q é isso? q é isso novinha q é isso? Não tinha cenoura, não tinha torta de abóbora, agora tem q é isso? q é isso novinha q é isso? q é isso novinha q é isso? Tchau